Eu sou o mestre dos marcos Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Ela esquece de perder Nos barracos da favela Onde o barulho de pancada Sucesso com a mulherada Tica, pepeca, pô Tica, pepeca Tica, pepeca Eu sou o mestre dos marcos Tica, pepeca Tica, pepeca Sucesso com a mulherada Tica, pepeca, pô Tica, pepeca Tica, pepeca Tica, pepeca Tica, pepeca Tocou o copão na mão Ela dança no barraco Sucesso com a mulherada Tocou o copão na mão Ela dança no barraco Eu sou o mestre dos marcos Ela senta no barraco Tenta, tenta no barraco Tocou o copão na mão Ela dança no barraco Famosinha do Instagram Que é bruxaria anormal Eu sou o mestre dos marcos Senta que tá legal Tá 17 do mal Senta que tá legal Vai Senta que não é mal Tá 17 do mal Tá 17 do mal Tá 17 do mal Eu sou o mestre dos marcos Esse é o GRZS Sucesso com a mulherada Ela esquece de perder Nos barracos da favela Onde o barulho de pancadão Sucesso com a mulherada Eu sou o mestre dos marcos Tocou o copão na mão Ela dança no barraco Ela senta no barraco Ela quita no barraco Tocou o copão na mão Ela dança no barraco Eu sou o mestre dos marcos Ela senta no barraco Tenta, tenta no barraco Tocou o copão na mão Ela dança no barraco Famosinha do instagram Que é bruxaria anormal Eu sou o mestre dos marcos Senta que tá legal Tá 17 do mal Senta que tá legal Vai Senta que tá legal Tá 17 do mal Tá 17 do mal Tá 17 do mal Eu sou o mestre dos marcos Én mal Dime Tá 17 do mal